Essa polêmica toda, a prefeitura entrou fundo no bolso do contribuinte do IPTU? De forma alguma. Na verdade, o que nós fizemos foi todo um trabalho para fazer a justiça fiscal. 20% da população de Fortaleza ficou isenta do IPTU. E o que efetivamente tem causado uns aumentos é exatamente naqueles imóveis na área mais nobre de Fortaleza. Em que, só para se ter uma ideia, da riqueza de Fortaleza, que representa quase 50% do PIB, 26% dessa riqueza está no 7% da população que mora nos 10 bairros mais ricos de Fortaleza. E muitos desses imóveis, nas outras áreas, que ficaram isentos, em alguns bairros, 98% ficam isentos, 90% fica isento em Bom Jardim, Vila Velha, em diversos bairros da periferia, em que moram a parte da população mais sofrida de Fortaleza. Mas por que essa polêmica é toda a nossa opinião? É porque não houve debate pré-secretário? Não, houve debate, tivemos reuniões... De verdade, o que diz para o fim do é uma férvia? Tivemos reuniões com a OAB, inclusive acatamos sugestões da OAB, inclusive na questão da definição daquelas faixas de 15, 20 e 35. Tivemos contribuição da OAB na questão do fator de verticalização. Tivemos discussões sistemáticas também com o Sinduscom. Hoje, inclusive, tem um curso solicitado pelo Sinduscom, em que vai técnicos da Secretaria de Finanças falar exatamente sobre o Código Tributário, para esclarecer e orientar o segmento sobre as implicações que o Código Tributário possa recorrer em cima do segmento. Mas tem entidade aí que vai entrar na justiça ou ameaça a FIEC, a CECOV, como é que o senhor vê isso aí? É juiz esperhente? Nós estamos aguardando para fazer essa discussão. Vamos estar hoje na OAB, mais tarde estaremos reunidos com a FIEC, exatamente para esclarecer toda a questão. Agora, é bom que a população saiba que, infelizmente, parte dela, que foi a grande beneficiada, foi as pessoas da parte mais sofrida de Fortaleza, que ficaram isentas. Isso não está sendo revelado. Então, a gente percebe que... Quanto foi com essa isenção? Foi? A isenção foi em quanto? A maioria dos pessoal? Foram... A gente pega assim, são 15 e 34 mil imóveis que foram lançados. Desses 15 e 34, 90% pegou os 15 e 20%. Só 30 mil imóveis pegou a faixa dos 35. E o pessoal de isenção, foi mais de 100 mil imóveis, corresponde quase 20% da população. O senhor pagou o imposto tranquilo ou reclamou do seu também? Paguei como devo pagar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.